Com certificado de contribuição Super Minas Cap Pode, vou pegar porque Aqui é ao vivo Aqui é ao vivo, você na Globo Globo, a gente se vê por aqui Vamos pegar aqui o certificado de contribuição Super Minas Cap Um grande abraço lá para o nosso amigo Camarão Ah, o Zé da Recaída aqui hoje Ao vivo Com certificado de contribuição Super Minas Cap Super Minas Cap Conferindo ao vivo Opa, vamos lá então Eu vou só atender o Miltinho e a gente vai voltar É o primo Opa, no esquema certo